Bom, segundo minuto Vintage Vagen eu já tinha na minha mente quando eu vi as caixas de peças que o Francisco entregou pra gente, tá? E eu acabei separando esses oito modelos e o que eu vou fazer aqui em tempo real com vocês é o que eu sempre quis fazer, tá? Nunca tive oportunidade porque eu nunca tive tudo na mão do jeito que a gente tá aqui e vai servir pra tirar não somente as minhas dúvidas como as dúvidas de quem estiver assistindo o vídeo. Tá bom? Eu vou... a gente tá com oito modelos básicos aqui, eu vou pedir pra Bianca colocar na descrição do vídeo o link na ordem que eu estiver apresentando os filtros, tá? Então eu vou começar por esse daqui, tá? Eu já vi ela instalada na TL do Will, que já apareceu no canal, o Will da Pressure. E aqui a gente tem um par de filtros bem compactos pro motor plano, tá? Eu já vi instalado, fica bem legal, fica bem discreto. Importante mostrar que ele tem a tomada aqui pra ventilação positiva do cárter, isso daqui faz os gases do cárter serem renovados, queima vapor de gasolina que tiver no cárter, queima vapor de óleo e mantém o óleo sempre limpo, tá? A minha observação, a tampa precisa ser sempre esse modelo, isso daqui é um carburador velho que eu tenho aí pra mostrar, precisa ser esse modelo que tem o suporte pra vir o prisioneiro aqui. Porque é preso através dessa porquinha pela parte de cima, ou seja, esse daqui em particular ele não vai servir no carburador da Kombi, mas serve perfeitamente no carburador mais antigo, que é o conhecido carburador da Brasília, o carburador que vai no Fusca, no Itamar e assim por diante. Então essa é a primeira opção de filtros da Amp que a gente tem no Vintage Vagen, o pro motor plano. Bom, esse par de filtros aqui ele acabou ficando conhecido por quem assiste o canal por conta do Fusca do Alexandre, 2054. Exclusivo pra dupla Solex 40, que é aquela carburação conhecida, clássica do Puma, tá? Ele vem com dois suportes, tá? Pra você parafusar na tampa do carburador e fazer a montagem do filtro. Esse daqui eu posso falar tranquilamente que não tem concorrência pra ele. Se você vai usar uma dupla Solex 40, essa é a única alternativa que você tem e francamente uma alternativa bem legal. Observação, não tem a tomada pra ventilação positiva do cárter. No caso do Alexandre a gente fez um furo aqui e adaptamos um espigão, tá? Um espigão de latão e a ventilação foi ligada sem maiores problemas. Então esse daqui, da mesma forma que aquele é exclusivo pro motor plano, esse daqui é exclusivo pra motores que usam a dupla Solex 40. O terceiro modelo que eu vou apresentar é um filtro com suporte quadrado pra usar uma Weber 40. Um carburador no modelo de uma Weber 40 pode ser uma Amp, pode ser uma... qualquer outra réplica que exista. Tá? Não posso afirmar com certeza absoluta que ele vai se encaixar num fusca por conta do canto quadrado aqui. Eu acredito que vai interferir na lateral da carroceria ali. Então eu entendo que esse tipo de filtro ele é mais ou pra uma Weber central, se você for usar num fusca, ou pra um AT, um Opala, algum carro que você esteja usando um carburador desse tipo. Não tem também a ventilação positiva do cárter que é bem interessante que depois você faça a adaptação. Por que eu estou falando que muito provavelmente ele não serve no fusca? Eu vou deixar ele de lado agora e eu vou apresentar mais um modelo, tá? Que é quadrado, ele tem o mesmo tamanho desse daqui e esse aqui sim. Esse daqui ele tem uma base que ele vai servir no fusca, seja um carburação simples como o carburação dupla. Na carburação simples muito provavelmente ele pode ser montado dessa forma, ó. Eu estou mostrando aqui o espaço que a gente tem na parte de trás aqui, vai ficar quase que encostado na capa da ventoinha, tá? Então ele fica um filtrinho bem discreto. Ou talvez, dependendo da tua capa da ventoinha, você possa montar ele ao contrário e ele vai te atender da mesma forma. Mas eu acredito que a posição certa seja essa daqui. Por que eu estou falando que o filtro anterior, muito provavelmente ele não funciona na dupla Weber 40 quando você vai instalar num fusca? Recebemos um fusca, algumas semanas atrás, que o cliente ele tinha dois carburadores de Kombi, vamos dizer, com esses modelos de filtros montados. E eles não conseguiram, a pessoa que montou não conseguiu montar eles na posição reta, eles acabaram ficando um pouquinho torcidos. No caso desse daqui, como é redondo, a gente consegue fazer essa conversão. Então basta você comprar dois, você vai deixar eles nessa posição. Eu não sei se a Bianca tem uma foto, se ela tiver uma foto ela vai mostrar do que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, se você tem uma dupla Weber 40, você não consegue deslocar justamente por conta dessa furação. Então esse daqui é o pra dupla Weber 40, mas não vai funcionar na dupla Weber do fusca, provavelmente. Esse daqui ele vai te atender no PIC 30 e vai te atender na dupla Solex, desde que você não se incomode, que eles fiquem inclinados, eles fiquem montados na diagonal. A vantagem é que ele tem aqui uma conexão a 90 graus para você garantir a montagem da ventilação positiva do cárter. O próximo que eu vou mostrar é esse daqui, o código da EMP é 009076-0. É um filtro, segundo eles, no modelo original, é um elemento de papel. E eu não posso garantir também que ele vá, apesar de que no caso da carburação simples, eu acho que existe espaço físico para você fazer a montagem desse elemento. Eu já estou, inclusive, deixando a tomada da ventilação positiva do cárter voltada para o lado do bocal de abastecimento de óleo. Então, eu acredito que para a carburação simples, esse daqui atenda, ele possa ser montado ali sem problemas debaixo do cofre do fusca. Por outro lado, na carburação dupla, eu acredito que não vai ter espaço, tanto pela carroceria como pela capa da ventoinha que você estiver usando. Então, eu deduzo, depois a gente vai fazer alguns testes na oficina e eu vou compartilhar com vocês, que esse daqui vai funcionar somente no PIC30. Eu deixei por último aqueles que eu entendo que sejam os mais interessantes, tanto para a carburação simples como para a carburação dupla. Bianca, vamos começar por esse pequenininho, que ele é bem bonitinho. Ele tem um elemento de papel, não tem a ventilação positiva do cárter, porque a pessoa vai fazer a montagem da forma que ela entender que seja melhor. Mas ele serve perfeitamente no PIC30, dessa forma vai ficar bem compacto, como ele serve também na dupla Solex. Aqui a gente pode montar tanto na carburação convencional, na dupla Solex 32 na convencional, que é a que tem o suporte para o filtro, como na carburação da Kombi, que a tampa não tem o suporte. Eu estou aqui com o carburador convencional e ao mesmo tempo eu estou com um suporte de filtro para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Esse daqui é um filtro original da Volkswagen, apesar de ele estar bastante sujo. Ele é original da Volkswagen e ele vem montado nessa posição. Isso daqui, original da Volkswagen, você esquece hoje em dia, que você não acha mais e não faz sentido o preço absurdo que o pessoal está pedindo. O paralelo que a gente encontrava com uma qualidade, francamente, que deixava bastante a desejar, ele quadruplicou de preço nos últimos meses. Então a gente precisa conseguir, eu acredito que a gente foi bem sucedido nessas duas possibilidades aqui, uma alternativa com melhor acabamento e que atenda, principalmente na questão da dupla carburação. O primeiro que eu vou mostrar é esse daqui. Eu espero que a Bianca consiga mostrar para vocês a lateral. O Francisco falou que eu podia abrir as embalagens, mas eu tenho dó, eu acho que não é necessário. Aqui ele é totalmente fechado, ele tem pequenas frestas aqui para admissão do ar no filtro e ele entra aqui pela parte de baixo também, como se fosse aquele filtro de papel original dos anos 70, dos Fuscas com carburação simples. Esse daqui, pelo tamanho, vocês podem confirmar que ele é praticamente do mesmo tamanho do suporte do filtro original da Brasília ou do Fusca. Então a gente pode garantir que ele vai servir tanto na carburação simples, dessa forma, e aqui você não tem o elemento exposto. Eu acredito que isso daqui é interessante, principalmente se você tem um lugar onde pode respingar água, alguma coisa assim, aparentemente o filtro fica um pouco mais protegido. Como ele pode ser montado na carburação dupla? Obviamente você vai precisar comprar dois desse para ele ficar montado dessa forma. Assumindo que ele é do mesmo tamanho físico e provavelmente ele pode compartilhar o filtro de papel que a gente conhece no mercado, que é utilizado aqui, que é vendido inclusive aos pares, esse daqui com certeza é uma das melhores opções, tanto para carburação simples como para carburação dupla. A Bianca está deixando esse daqui como o penúltimo link que vocês vão ver. A minha escolha pessoal, com todos os modelos que a gente tem aqui, é esse modelo. Basicamente ele tem a mesma medida da base, o mesmo diâmetro aqui da parte de baixo, só que ele vai usar um filtro que não é um filtro de papel, é um filtro lavável e ele é bem mais alto do que o anterior que eu mostrei. E da mesma forma ele vai servir, tanto no PIC 30, tanto na carburação simples, como na carburação dupla. Eu posso afirmar quase que com toda certeza, olha aí que belezinha que ele fica, que bonitinho. Por isso eu tomo a liberdade, Francisco, de falar que esse daqui é a minha escolha, vai ser a minha escolha pessoal. E a partir de agora, não por questão de parceria nem nada, é que infelizmente a gente não acha mais isso daqui, mesmo os paralelos que eram fabricados aqui no Brasil, por um preço minimamente aceitável. A ponto de eu poder falar para vocês que esse daqui equivale no preço do paralelo que a gente estava encontrando aí no mercado. Então esse daqui é o 9045-0, esse aqui eu vou abrir, Bianca, esse aqui eu vou tomar a liberdade de abrir, mesmo porque a gente vai montar esse modelo aqui nos próximos motores da oficina. E ele fica muito mais bonito fora da embalagem, porque o plástico fica um pouco esbranquiçado. Olha que bonito. Então aqui está o elemento que teoricamente é lavável, ou eventualmente você pode substituir por algo que você encontre aí, seja de papel, ou seja um inflô, alguma coisa assim. E aqui você precisa do parafuso que vai fixar aqui. A parte de baixo é uma abraçadeira de inox, que vai prender tanto no convencional aqui, na carburação do Fusca convencional, como naquele da Kombi que não tem esse tipo de suporte. Por conta disso, esse daqui é um modelo que acabou sendo a minha escolha pessoal, não somente pela capacidade de filtragem dele, que eu acho que é a melhor de todas, como pelo tamanho que vai encaixar praticamente no modelo original, sem nenhum tipo de adaptação. Bom, espero que tenha sido o Minuto Vintage Vagem útil para direcionar vocês para o modelo de filtro de ar, que vai atender aí a necessidade de vocês. Se faltou algum filtro que eu não tenha recebido nesse primeiro lote, a gente vai fazer questão, assim que receber, de fazer mais um minutinho, apresentar as outras alternativas, apesar de que eu acho que faltou pouca coisa pelo catálogo que eu tenho aí. e apresentar como algumas outras opções para vocês. Ou seja, a gente tem para motor plano, a gente tem para carburação simples, carburação dupla de vários modelos, e a gente tem também para a dupla Solex 40, que é realmente a única opção para quem quiser montar essa carburação, que francamente é maravilhosa. Tá joia? Todos os links do Vintage Vagem, dos produtos que eu apresentei, estão aqui na descrição do vídeo, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por verem os nossos vídeos, deixem nos comentários as sugestões daquilo que vocês gostariam de ver no próximo Minuto Vintage Vagem, que a gente com certeza, em parceria com o Francisco da Vintage Vagem, providenciaremos. Tá joia? Muito obrigado e até o próximo. Obrigado.